Olá, começamos o programa de hoje falando dos novos ministros da palavra da Arquidiocese de Belém. 259 pessoas receberam a diplomação de Dom Alberto Taveira para atuar nas comunidades e paróquia. Vamos conferir. Na Catedral Metropolitana de Belém, Dom Alberto Taveira Corrêa falou em homilia sobre a importância de ir ao encontro do próximo. Leve a palavra de Deus. Digo-lhes que esse é um desafio também para a minha vida. Até porque, você sabe, quando eu prego com vocês, o ouvido mais perto é a minha boca, meu. Eu tenho que atuar a palavra com o coração bom e bom para transmitir aos outros. A missa de envio dos ministros da palavra foi presidida pelo arcebispo metropolitano no último sábado, dia 25. Todos os irmãos aqui presentes, aqui vieram porque a palavra de Deus marcou a vida de todos vocês. Com toda certeza, vocês pegaram o curso de ler a palavra e estudar, fazer a alegria do orante, a procurar e levar a mais outras pessoas. A celebração marca a formação de 259 ministros da palavra, que trabalharão na missão de evangelizar em suas paróquias. Nós temos um processo de evangelização, um programa chamado Belém em missão. Então, este plano de evangelização chega agora a um ponto importantíssimo. É a formação dos ministros da palavra. A eles caberá o anúncio da palavra de Deus. A eles caberá a organização de pequenas comunidades nas paróquias, a liderança para formar outras pessoas que sirvam ao evangelho. Então, esta é a missão para a qual eles se prepararam. E nós desejamos que este mandato que fazemos hoje, este envio, signifique também muito nesses 400 anos de início da evangelização da nossa região. Vocês e suas paróquias, aceitaram o seu convite. Serem servidores da palavra de Deus. O momento foi de emoção e alegria. Muito emocionada, feliz da vida. A cada momento eu digo, Senhor, eu te agradeço por tu me aceitar como eu sou e me ajudar a levar a tua palavra aos nossos irmãos mais necessitados, os nossos idosos que não podem ir até a paróquia, os nossos doentes. Isso nos dá uma satisfação muito grande. E esse momento aqui é um momento indizível. Não temos como explicar esse momento. Só Deus mesmo. Dentro do nosso coração, para depositar em nossa boca palavras que expressam. É inexplicável. Para os ministros da palavra, a missão é uma resposta a um chamado de Deus. É um momento muito importante na vida de toda pessoa que é chamada por Cristo. Porque a verdade de Cristo nos chama a todo instante. E nós é que teimamos e não abraçar esse chamado. Mas uma vez que nós abraçamos esse chamado, por mais que a gente queira se afastar, ele nos chama como se fosse um ímã. Ele vai nos puxando cada vez mais, vai nos envolvendo. De uma tal forma, a ponto de chegar nesse momento aqui com o ministro da palavra. Na paróquia São Francisco Xavier, no bairro do Marco, a formação ocorre desde 2007. Agora, os ministros colocarão em prática o que foi ensinado. É uma missão de levar a palavra de Deus aonde a igreja não alcança, aonde os paróquios não alcançam. As pessoas mais necessitadas, as pessoas mais carentes. E o nosso bairro tem muito essa carência. E é um compromisso muito forte. Na última semana, comemoramos em todo o mundo a festa de São João Batista. Em Belém, na Cidade Velha, o dia já começou com homenagens ao santo. Logo cedo, a centenária Capela de São João Batista, no bairro da Cidade Velha, reuniu devotos para celebrar o Dia do Santo. A missa presidida pelo arcebismo metropolitano de Belém, Dom Alberto Taveira Corrêa, e, como celebrada pelo cônigo Gonçalo Vieira, relembrou a vida e história de São João Batista, que é considerado o santo mais próximo de Cristo. São João Batista foi aquele que preparou a chegada de Jesus com o Messias. Ele abriu estradas com a sua pregação, com a sua penitência, com a seriedade de sua vida, com o seu testemunho, que chegou até o martírio. Ao lado do Senhor, que tem o seu nascimento celebrado, pois a Virgem Maria, no dia 8 de setembro, é a única pessoa que tem o seu nascimento para esta terra celebrada, é João Batista. Hoje é o dia da natividade de João Batista. O seu martírio se celebra no dia 29 de agosto. Então, é de grande importância a sua missão, o seu exemplo, o seu papel e a sua oração. É um momento realmente todo especial, porque o mistério eucarístico que nós celebramos, na natividade de João, mostra a grande providência de Deus. Deus é providente, Ele vai ao encontro do seu povo. E até mesmo para confundir o coração dos orgulhosos, Ele vai buscar em Isabel, de idade avançada, sem gerar, Ele vai colocar nela a vida, a vida que brota, de onde a gente menos espera. Para alguns, a celebração foi em dobro. O aniversariante do dia, João Batista, também nasceu no dia 24 de junho e teve o privilégio de ser batizado com o nome do santo. Uma devoção que vem do berço. Desde meus pais, desde o avô da minha avó, aí passou para a minha avó, aí está passando para mim aqui. Nasceu dia 24 de junho, às 18 horas, privilégio, né? Hoje, filho do santo João Batista, devoto dele, que foi o batizado dele, quem batizou exatamente foi o santo João Batista, batizou Jesus Cristo, né? São João é o único santo da Igreja Católica que tem sua natividade comemorada. O seu dia é celebrado no dia do seu nascimento. A Igreja celebra, neste dia, a natividade de São João Batista. Entre todos os santos, todos os seres humanos nascidos de mulher, João Batista é aquele que, no ventre de sua mãe, é purificado. E ele nasce para ser o precursor de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, o nome de João quer dizer Deus é misericordioso. O dia de São João é um dia de festa e de símbolos diversos, como a capelinha, coroa de folhas, que Tânia Andrade usa em todos os 24 de junho. A graça é pela saúde dos meus filhos, da minha neta, e também eu estava com uma causa aí na justiça, eu sempre vim aqui, graças a ele, eu consegui, fui abençoada, resolvi. E eu só tenho que agradecer, porque todas as vezes eu entrei nessa igreja entristecida, aflita, e ele amparou todas as lágrimas que eu derramei nessa igreja. E pela intercessão dele, eu consegui as graças alcançadas. E hoje eu vim aqui agradecer. A capelinha tem o significado de esperança e fé. Sinais e símbolos que o povo tem, até mesmo introduzido pela própria igreja. Aquele raminho que se põe na cabeça, é um martinho próprio aqui da região, que nós chamamos Capelinha de São João. Então, é um símbolo, é um ramo verde que se põe sobre a cabeça para dizer a esperança. Preparai o caminho do Senhor. Ele está chegando. E João preparou esse caminho. Então, a coroa verde vem nos dar essa esperança, essa alegria de que o Senhor vem para nos salvar. Já a devolta Helena do Socorro celebra a data com uma tradição de família. Todos os anos, ela leva a imagem de São João Batista à capela na Cidade Velha. Minha avó fez uma promessa para o filho dela e ficou todos esses anos, né, dela fazer essa promessa para São João. E ela faz a ladainha. Só que ela faleceu, ficou os filhos, né, agora os netos. E a gente traz todos os anos santos para receber a bênção na igreja, assistir a missa. No bairro da Cidade Velha, a comunidade de São João Batista celebra a quadra junina com evangelização. Uma programação de devoção e alegria. Nós tivemos, na verdade, dez dias que se encerra hoje com o nascimento de São João Batista. Na primeira semana, nós fomos as famílias, levamos a imagem, fizemos uma peregrinação luminosa, rezamos novenas, né, tem várias novenas, tipo assim, até a décima, a décima segunda novena. E dia 18 agora começou a programação cultural, religiosa e cultural, tá? Porque após as missas, as missas no sábado, dia 18 e dia 19, no domingo, foram às 17 horas. E as missas durante a semana às 19 horas. Hoje, especialmente, às 7 horas, missa com o nosso arcebispo. E agora, às 17 horas, missa com o nosso cônego, padre José Gonçalo Vieira, seguida da procissão. Após a missa das 19, de segunda a quinta, tem a programação cultural, show de bandas, FB Mania, na terça-feira nós tivemos o Pinduca, ontem nós tivemos o Mocotó Elétrico, enfim, temos uma série de atrações. Hoje, nem encerramos com a FB Mania. O dia 24 de junho, também é de festa para a dona Luzia. Ela nasceu no dia de São João e celebra seus 91 anos com oração e graças ao santo. Que proteja o nosso jovem, as nossas crianças, o nosso centro padre, o papa, e todo o órgão da lei de aqui em São João. Enfim, por tudo que a senhora hoje, São João Batista, peça ao pai eterno por todos nós que estamos aqui. Em Coraci, o dia 24 foi mais que especial. Além das homenagens ao padroeiro, a paróquia foi dedicada a São João Batista depois de 81 anos de história. A missa solene reuniu toda a comunidade. A noite festiva marcou a reinauguração da igreja após três anos de obras. A paróquia de São João Batista e Nossa Senhora das Graças foi oficialmente dedicada ao padroeiro na noite do último dia 24. A celebração, presidida por D. Alberto Taveira, foi concelebrada pelo paroco Padre Agostinho Cruz. O acerbispo de Belém sagrou o novo altar, que recebeu a relíquia de Santa Catarina de Sena, doada pelo próprio acerbispo. Depois de ungir o altar com o óleo do crisma, D. Alberto também ungiu as doze cruzes fixadas nas paredes da igreja. E após incensar o templo, a igreja ganhou uma iluminação festiva. A paróquia foi inaugurada no dia 15 de agosto de 1932. Hoje, com 81 anos de existência, celebra um novo tempo de graça. E vamos acompanhar agora a agenda dos bispos da nossa Arquidiocese de Belém para esta semana. Nesta segunda-feira, dia 4 de julho, o acerbispo participa de uma reunião na cidade de São Paulo, às nove da manhã. Às sete e meia da noite desta quarta-feira, D. Alberto vai presidir a missa em ação de graças pelo Jubileu de Prata de sua ordenação episcopal. A celebração será na Catedral de Belém. E na quinta-feira, dia 7, celebra a missa de aniversário do Banco da Amazônia, às seis da tarde, na Basílica de Nazaré. Neste domingo, às 19h, D. Irineu preside missa na Capela de Santo Antônio Maria Zacarias. Já na terça-feira, dia 5, celebra a missa na Comunidade Nova Aliança, às 19h30, no Conjunto Cordeiro de Farias. Na quarta-feira, D. Irineu participa da missa em ação de graças pelo Jubileu de Prata da Ordenação Episcopal de D. Alberto. A celebração será na Catedral, às sete e meia da noite. No próximo final de semana, a Paróquia de Cristo Peregrino promove um acampamento para jovens. O Cássio Slima está aqui com a gente para falar um pouquinho como vai ser esse encontro. Cássio, é a primeira vez que vocês resolvem reunir esses jovens nesse grande retiro? É, a primeira vez, a gente, o grupo também é recente, tem seis meses de vida, e nasceu da motivação da gente ampliar a nossa ação pastoral na juventude lá da região. É devido ao secularismo, também a questão das drogas na região. E aí a gente resolveu fazer um encontro, realmente um querigma, para que esses jovens tivessem uma experiência de Cristo. uma experiência da salvação, um encontro pessoal com Jesus. Aí nós organizamos. Começamos aí em torno de 50 jovens, a nossa proposta era começar. E foi ampliando, foi ampliando. Hoje nós estamos aí já com 150 jovens no encontro. A média que vai ter agora vai ser nos dias 8, 9 e 10. e se estendeu para a paróquia vizinha, a Santo André Apóstolo. Também eles vão entrar com os participantes. Fala um pouquinho para a gente como vai ser esse encontro. Na sexta-feira nós vamos começar com a acolhida dos jovens, vamos começar com a celebração penitencial. e dentro do tema nós vamos falar sobre a santidade e o estado de vida, de como a gente pode viver a santidade no mundo de hoje, mesmo sendo jovem. e vamos tratar dessas questões ao longo do encontro. A gente não vai muito detalhar porque tem algumas coisas que são sigilos, então vai ter umas surpresas, então a gente diz o que é, mas sem dizer a essência. Então basicamente vai ser isso, vai ter louvor, vai ter pregação. Vamos falar basicamente da santidade, do chamado do jovem ao protagonismo, a gente também vai refletir sobre a jornada mundial, sobre o que foi a visita do Papa Francisco. Vamos também beber dessa fonte, da jornada mundial. E vocês têm algum sacerdote acompanhando vocês? Nós temos o nosso paroco, o Padre Nilton César Reis, inclusive ele tem um programa aqui na fundação, Igreja Ponto a Ponto. Então ele que está nos acompanhando, juntamente também com o Padre Jorge, o paroco da Santo André, apóstolo. Então nós temos esse apoio eclesiástico muito presente na nossa atividade. Durante os dias 8, 9 e 10, os jovens vão ficar nesse acampamento, que vai ser no... Vai ser no sítio dos Barnabitas, em Benevides. Tá. As inscrições já foram fechadas, porque já ultrapassou a demanda. Já ultrapassou a demanda. Em média era 50, hoje nós dobramos, estamos em torno de 150 jovens. A gente fica então só na expectativa para o início do encontro. Eu aproveito para lembrar então, no dia 8, 9 e 10, agora de julho, no sítio do Retiro dos Barnabitas, é o acampamento para os jovens peregrinos. Obrigado, Cássio, pela sua presença aqui com a gente. Nós vamos agora para um breve apoio cultural e a gente volta já. No próximo dia 10 de julho, a Catedral de Belém promoverá uma palestra sobre educação, voltada principalmente para pais e educadores. O Padre João Paulo Dantas está aqui com a gente para dar todos os detalhes. Padre João Paulo, que palestra é essa? O que motivou a Catedral em realizar um seminário, uma formação com esse tema? Pais e bem, nós, como padres, eu e o cônigo José Gonçalo, nós acompanhamos muitos casais, a pastoral da família, o encontro de casais com Cristo. E nós vemos, lá na nossa paróquia e por onde nós passamos, como este tema, o tema da educação dos filhos, o tema do colégio das nossas crianças, é algo que realmente preocupa os nossos cristãos, preocupa os nossos pais. E por isso, tivemos a oportunidade de convidar um diretor de uma escola que tem obtido ótimos resultados em São Roque, no interior de São Paulo, com uma educação personalizada. É uma proposta muito arrojada, uma proposta de educação integral das nossas crianças, com uma participação intensa também dos pais, em todas as decisões que a escola vai tomando em vista do bem das nossas crianças. E assim, convidamos esse diretor que vai vir a Belém, vai ficar conosco cerca de quatro dias, que é alguém que já escreveu muitos artigos sobre este tema e, recentemente, escreveu um livro também sobre este tema. Ele se chama Evandro Faustino e acredito que vai nos ajudar a refletir e a caminhar na direção de encontrarmos realmente o caminho certo para, à luz do Evangelho, educarmos os nossos filhos e, ao mesmo tempo, participarmos de todo o processo que, muitas vezes, nós delegamos à escola como se nós não tivéssemos, terceirizamos, como ele diz no seu livro, como se nós não devêssemos participar desse processo. Essa palestra do dia 10, Padre João Paulo, ela é aberta a todo o público na Catedral? Perfeitamente. Nós conseguimos um patrocinador que pagou as passagens desse professor que virá e, assim, nós poderemos fazer um evento aberto, gratuito, para todos, como a senhora disse, especialmente para os pais e os educadores, pessoas que estão trabalhando no dia a dia com a educação dos nossos jovens. A palestra no dia 10 será às 10h30 da manhã na Catedral, mas quem não tiver oportunidade no domingo também pode acompanhar outra palestra. Exatamente. Então, um grupo de pais também vai organizar uma outra palestra, dado que algumas pessoas não podem, no domingo pela manhã, estar presentes, presentes lá na nossa Catedral. Então, vão organizar uma outra palestra no sábado, no dia 9, às 5 da tarde, no auditório do Hotel Radisson, aqui na Avenida Governadora Zé Malcher. Agora, é importante a gente destacar também, Padre, que essa palestra sobre educação para pais e educadores, ela faz parte de todo um trabalho da Catedral de Belém, de formação de seus leigos, de conscientização. Exato. Nosso arcebispo, Dom Alberto, nos confiou recentemente um centro de evangelização que nós colocamos sob a proteção de São João Paulo II e nos pediu que, pouco a pouco, fizéssemos deste centro, o antigo Seminário São Gaspar, um local de formação, um centro de espiritualidade. E nós temos começado a dar os primeiros passos nesta direção. Nós inauguramos uma escola bíblica que vai durar dois anos, feita em módulos. Nós já estamos indo para o quarto módulo desta escola bíblica, ou seja, a literatura sapiencial. Vamos fazer um curso de hebraico, bíblico, agora no início do mês de julho. E também estamos oferecendo cursos para os nossos jovens. Fizemos um curso sobre a teologia da amizade e no semestre que vem já está programado um curso sobre a teologia do corpo. Tudo isso junto com alguns retiros. O primeiro foi justamente no período do carnaval. Nesse final de semana próximo nós vamos ter também um retiro espiritual para um aprofundamento da nossa vida de oração e no final do ano um retiro de discernimento vocacional. Então, você pode tomar contato, conhecer um pouco mais a nossa programação no Facebook da Catedral ou mesmo no site da nossa paróquia Catedral. Obrigada, Padre João Paulo. Eu agradeço a sua presença aqui. Eu lembro, então, que a palestra com o educador acontece no dia 10 de julho a partir das 10h30 da manhã lá na Catedral de Belém. E como ele mencionou, a programação completa de todos os cursos, seminários e formações da Catedral você encontra nas redes sociais ou direto também na Catedral de Belém. Mais uma vez, o nosso agradecimento. O Notícias Pastorais agora vai para um breve apoio cultural e a gente volta já. Voltamos com as notícias pastorais de Belém. O Ministério da Educação autorizou o funcionamento da Faculdade Católica de Belém. O documento de autorga da Católica de Belém foi entregue a do Alberto Taveira. Na sala do acervispo de Belém, a assessora para assuntos educacionais da Arquidiocese entregou a do Alberto Taveira o documento do Ministério da Educação. É a autorga de funcionamento da Faculdade Católica de Belém. Hoje Belém está de parabéns, ganha a sua extinção católica de ensino superior com muita qualidade, avaliada muito bem pelo Ministério da Educação, com os cursos de filosofia e teologia. Então, acho que hoje a gente vai poder consolidar Belém como essa cidade, o estado do Pará como um todo, como essa cidade religiosa, católica e essa formação superior em teologia e filosofia, ela vai ser fundamental para que a gente possa construir essas bases na educação e na cidadania da cidade. A faculdade iniciará com dois cursos, filosofia e teologia. A previsão é que estejam com vagas abertas em 2017. A Facbel funcionará no atual Instituto de Formação Presbiteral da Arquidiocese de Belém. Desde a década de 80, ali no Seminário São Pio X, digamos, ali aconteceu essa formação eclesiástica, que era o Semacom, Seminário Maior Nacional da Conceição, que depois deu lugar ao Instituto Regional para a Formação Presbiteral, é orientado pela CNBB, pelo Regional. E agora, nas mãos da Arquidiocese, o Invisi, que será e que é a mantenedora da Faculdade Católica. Então, os alunos que já estão cursando continuarão nas suas respectivas turmas, e finalizarão o seu estudo a esse nível do invísido. E esperando como esse processo seletivo para iniciarmos as turmas mesmo da Católica de Belém. A faculdade é um sonho antigo da Igreja de Belém e se torna realidade nas comemorações pelos 400 anos da cidade. O Episcopado do Regional Norte 2 já vinha sonhando há muitos anos com uma universidade católica para Belém e para o Pará. Eu recebi, quando cheguei como arcibispo de Belém, este sonho que vinha sendo acalentado havia tantos anos. E graças a Deus tomei posse desse sonho. Pensamos em que a Arquidiocese de Belém pudesse dar a Belém nos seus 400 anos este presente da Faculdade Católica. O nosso sonho é que no futuro nós tenhamos uma universidade católica. Quer dizer, com muitos cursos, mas isso tem todo um processo normal de crescimento das instituições. Nós começamos como faculdade, depois, mais adiante, seremos no centro universitário e no futuro, se Deus quiser, seremos uma universidade católica para a nossa região. No último domingo, aconteceu a primeira edição dos Caminhos da História, um roteiro turístico promovido pelas obras sociais da Arquidiocese de Belém como presente aos 400 anos de fundação da cidade. A concentração aconteceu em frente à Igreja de Santo Alexandre. O passeio passou em vários monumentos e igrejas históricas, finalizando na Catedral de Belém, com a apresentação de música sacra pelo Quarteto de Cordas. Fazer com que, neste evento, tenhamos música ao final da caminhada que se visita o Centro Histórico de Belém é pensar no passado com uma música adequada à música que era daquele tempo, uma música adequada à própria arquitetura e acústica da igreja, um quarteto de cordas de músicos do mais alto nível, hoje, tendo como espala a Luciana Arras, doutoranda em violino na Universidade de Rádio Fórum nos Estados Unidos. Será um grande prazer receber o público para, depois de apreciar todo o desenvolvimento da história e todos os monumentos e prédios e as igrejas arquitetônicas e todo esse perfil visual, poder, pela música, refletir dentro da igreja, sobre a nossa própria história. O projeto é coordenado por Padre Carlos Augusto e objetivo a mostrar a importância artística e cultural dos espaços de Belém. A Comissão Arquidiocesana dos 400 Anos de Belém surgiu em agosto de 2015, já nos últimos preparatórios para a celebração dos 400 Anos de Belém. E o Conselho Presbiteral da Arquidiocese pediu, então, que organizássemos uma comissão e pensasse como a Arquidiocese de Belém poderia contribuir para as celebrações dos 400 Anos de Belém. No campo da cultura, no campo da vida acadêmica, no campo da arte. Então, começamos a planejar algumas ações para todo esse ano de 2016, dentre elas, o projeto Pelos Caminhos da História, que conseguimos, através do edital do Banco da Amazônia, o patrocínio do Banco da Amazônia para que esse projeto acontecesse. O passeio conta com seis roteiros que sempre finalizarão com uma programação cultural. Então, são seis roteiros que vamos caminhar pelas principais construções que fazem parte desse desenvolvimento histórico, contextualizando essas construções, esses monumentos, esses marcos, essas ruas, dentro desse desenvolvimento histórico da cidade. Em cada roteiro, nós vamos terminar em uma igreja histórica. Dentro dessa igreja histórica, ao invés de termos uma palestra sobre aquele prédio, sobre aquela construção, nós vamos ter o nosso querido cônigo Cláudio Barradas fazendo uma interpretação de um personagem histórico, contando a história escondida nas paredes de pedra das nossas igrejas. E sempre intercalado com uma apresentação musical de um quarteto de cordas com a regência do maestro Jonas Arrais. E o último final de semana também foi um momento de congraçamento para casais da paróquia de Nossa Senhora de Loreto que participaram do Encontro Matrimonial Mundial. Os casais vieram de diversas paróquias de Belém. O terceiro final de semana do Encontro Matrimonial Mundial foi organizado pela Pastoral Familiar da Arquidiocese de Belém. A programação na paróquia de Nossa Senhora de Loreto foi ministrada pelos casais. O objetivo foi celebrar a vocação do matrimônio e fazer com que a experiência com Deus contribua no relacionamento conjugal. A Dialogal faz parte do movimento do Encontro Matrimonial Mundial. Estamos no período de férias escolares e o Notícias Pastorais quer saber onde você está curtindo o seu passeio. Envie para o nosso WhatsApp fotos de praias, balneários e clubes que você está frequentando. Queremos mostrar o seu momento de lazer. Não esqueça de se identificar. espera sua foto no número 98802 3444 é o nosso WhatsApp. E o Notícias Pastorais de hoje fica por aqui. A gente se encontra na próxima edição. Até lá!